O E.T. brilhou e levantou Mais uma vez, outro balando O seu filhinho não se aguentou O anãozinho deu um show Pegou o barça inteiro e carregou Pra atingir a bola number 6 Arrebentou, não deu para o robô E nem pro clã do Liverpool E agora levou seis Palmas pro rei O Messias do lei Já levou seis Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi Ninguém dá pé, o cara é o gold O melhor do mundo, sim, senhor Dá show de olhar do seu jardim Oh, 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 oh É sempre assim, não tem caô Em todo ano, festival de gols Não tem fim Ele é tipo vim Oh, 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 oh Arrebentou, não deu para o robô E nem pro clã do Liverpool E agora levou seis Palmas pro rei O Messias do lei Já levou seis Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi E esse anão Seja imortal E o seu show Não tenha um final Arrebentou, não deu para o robô E nem pro clã do Liverpool E agora levou seis Palmas pro rei O Messias do lei Já levou seis Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi Oh, 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 ah Ele é o Messi, Lionel Messi Ele é o Messi